Imagina você numa cama mona dessa, imagina que é uma cama king size, você acredita? Olha, ela todinha de mogno com laca, a cama mais os dois criados modos. Gente, é uma imensidão essa cama, né? Olha, você pode ser comprido, largo, o que você for, não importa, espaçoso, essa cama é o The Best. Você vai pagar por ela duas parcelas de R$ 47.500 aqui na Bibal. A Bibalmato tem muitos móveis, coisas bonitas, coisas de qualidade, né? E tá colocando tudo em duas vezes, tem muita coisa em promoção. Agora, essa cama já tá de arrebentar, hein? De arrebentar realmente. Olha, esse conjuntinho estofado também é um estofado de dois lugares, mais as duas poltronas. Chegou, né? Colocar num cantinho fica bem gostoso. Tem outros tecidos, se você não gostou desse, duas parcelas de R$ 39.000. Por aí, se você quiser dar uma andada, eu convido até você a dar uma andadinha. Você vai ver que os preços estão muito acima desses que eu tô te falando mesmo. Essa sala de jantar aqui, olha, é uma mesa em pergaminho, seis cadeiras e mais o buffet, tá? O quadro de espelho não entra. A mesa, seis cadeiras e o buffet. Por ela, você vai pagar duas parcelas de R$ 113.000,00, uma mesa de jantar que você pagaria por aí tranquilamente, que em R$ 400,00, R$ 500,00, R$ 1.000,00, R$ 1.000,00, tá? Então, pra que você quer pagar mais caro? Não quer, né? Então, olha, vem pra cá, amanhã eles estão abertos pra você das 10h às 17h. Vão ficar com esses precinhos até sábado, tem tudo que tá na loja, tá em promoção. Aproveita que tem coisa muito bonita. Avenida Bandeirantes, R$ 5.175,00 no Planalto Paulista. Enfente a Padaria Rainha, você aproveita, vem aqui, compra, vai lá, toma um cafezinho, pãozinho de queijo, um sonho sempre bom, 2763376, Birbal, Enfente a Padaria Rainha, esse endereço é um luxo, né? Pode isso, gente, Enfente a Padaria.